Fala galera, beleza? Eu sou o Bidu aqui no canal Leilão Descomplicado e pessoal, hoje eu tô aqui no pátio da Milan Leilões localizado na Raposo Tavares e em São Paulo, aqui no quilômetro 20 da Raposo e eu vim aqui conferir o leilão, hoje é quarta-feira, acabou de acontecer o leilão aqui e alguns desses carros aqui foram vendidos então eu fiz uma colinha aqui com os preços de arremate desses carros e vou falar pra vocês nesse vídeo aqui beleza? Um vídeo diferente pessoal, se você curtir porventura, deixe seu gostei porque a gente pode fazer mais vezes vídeos nesse formato, mostrando o preço de arremate e isso é legal pra gente saber o preço, saber como tá o mercado, saber como que estão a situação do leilão tá muito concorrido, tá muito disputado, enfim, vem comigo que nesse vídeo você vai saber os preços finais e ó, tem muita coisa legal, inclusive vou mostrar preço de moto pra vocês, muita gente pede pra poder ver tem Hilux também, tem Nissan Versa, a galera pede bastante, tem Jeep Renegade e vários carros pra trabalhador beleza? Então vem comigo e bora ver os preços de lance final bom galera, esse aqui foi o último leilão do ano, né? então tem bastante carro aqui, bastante comitente que trouxeram seus veículos e um dos comitentes que trouxe bastante moto foi o Banco Honda e a Honda Amazônia a Honda Amazônia é a fábrica da Honda, onde tem motos que são utilizadas dentro da fábrica mesmo pra poder fazer transporte de pessoas, enfim e o Banco Honda é o banco que financia algumas dessas motos aqui, beleza? e tem bastante oportunidade pra vocês aqui, dessas mais clássicas, como por exemplo a 160 Start aqui quanto também as motinhos aqui, mais de cidade mesmo assim, né? feito pro trabalhador brasileiro aí, ó PCX tem bastante, tem ali uma Flu, tem ali Pop 100 também olha que coisa diferenciada também que aparece aqui no leilão muita oportunidade pra vocês e vamos começar vendo esse lote número 102 aqui, pessoal essa daqui é uma PCX 150, freiozinha ABS 2021-2021 com apenas 5 mil quilômetros rodados ela tá com o IPVA 23 pago e documento de porte obrigatório na mão o que significa documento de porte obrigatório na mão, pessoal? significa que você pode retirar essa moto aqui ou qualquer veículo que seja a partir do momento que compensar o pagamento na conta do leiloeiro então, acabou o leilão você vai lá na cobrança ou pela forma online faz o pagamento do seu veículo e já vai conseguir retirar ele no dia, tá? se compensar aí, se for rápido essa daqui, galera, tá com um raladinho aqui, vocês podem ver, né? tem algumas pequenas marcas de uso mas de resto dela tá bem conservada uma moto 2021 também, né? então, assim, tem que estar com o estado de conservação bem bacana e ela tem aqui muito boa com o lance, pessoal, que de venda dela bateu o martelo por R$12,400, hein? R$12,400 foi vendida ela até que teve uma margem legal aqui pro comprador, hein? teve uma margem bacana eu vou deixar aparecendo na tela pra vocês também questão de valor final aqui, né? o nome do veículo, valor final o valor de tabela, tá? pra vocês poderem ver o cenário completo beleza, pessoal? aqui na frente tem uma outra PCX essa daqui já é um ano mais velha 2020, 2020 com apenas 4 mil quilômetros rodados, tá? também PVA23 pago documento de porte obrigatório na mão vem pelo banco Honda ela lote R$129 na verdade, ela ficou incondicional essa daqui leilão é assim mesmo às vezes o banco pede uma marca um valor de corte um pouco maior em determinado veículo talvez essa daqui porque não tem nenhum ralado nada que desabone então ele pede um valor maior ou até mesmo a galera que quis pagar mais mesmo, né? vocês podem ver aí que tá bem legalzinha essa PCX aqui tá incondicional vamos ver se o banco vai aprovar pra quem não sabe o que significa condicional é quando você faz um lance coloca lá pra poder fazer a venda o arremate do veículo e não atingiu o valor ainda que o banco precisou, né? e aí vem e fica incondicional esse seu veículo beleza? do lado aqui, pessoal tem aqui o lote 103, tá? que é a Flu 125 2022-2023 tá novinha 404 km rodados também PVA23 pago e vem pelo banco PAN essa daqui, tá? banco PAN aí é recuperado de financiamento, pessoal então a pessoa comprou isso daqui infelizmente não enfeitou o pagamento das três parcelas aí o banco tenta fazer acordo e tudo mais mas não rola, aí eles pegam o veículo de volta ou até a mesma pessoa entrega o veículo, tá? essa Flu foi arrematada por 10 mil reais, tá? um valorzinho legal pra uma motinha dessa daqui moto muito econômica boa pro dia a dia aí pra andar na cidade, né? e tá aí, pessoal olha só nenhum detalhe nela nenhum detalhe mesmo tá muito bonitinha cara, quem comprou se deu bem, viu? se deu bem porque, ó de pneu não vai ter que se preocupar freio, essas coisas todas é uma moto 22, 23 não tem nem a primeira vistoria feita dela ainda, tá? e, ó mais pra cá tem outras oportunidades, pessoal várias motos que apareceram nesse leilão a gente tá gravando esse vídeo aqui de um formato diferente pós-leilão pra mostrar pra vocês também a realidade de preço que saem os itens, tá? como vocês pediram pra poder ver moto aqui eu trago olha só lote 124 CG-160 Titan 22, 23 também com 18.400 km rodados vem pelo Banco Pan também recuperada de financiamento e olha só como ela tá de pneu aí, ó bem conservadinha até, né? o lance de condicional dela até ela ficou incondicional foi de 13.700 olha só uma moto um pouco mais cara, né? essa daqui tá é bem mais disputada, né? titãzinha a galera disputa bem mais pode ver o cara já dava um estouro no escapamento com certeza cortou um giro né? provavelmente viu que não ia conseguir pagar o banco deu a notificação pra enviar o oficial de justiça e o cara deu uma bagunçada, né? tirou o retrovisor tudo ou então algum gurisão aí mesmo que pegou essa moto pra dar aquela zoada mesmo, né? então veio parar no leilão aí aqui tem toda a questão, né? de você fazer uma vistoria pós-leilão embora você possa retirar no mesmo dia o veículo isso daqui com ele andando recomendo-se sempre, galera que você leve com guincho alguma coisa assim encoste numa oficina faça uma revisão pra depois começar a andar porque a gente sabe como um veículo é algo perigoso, tá? aqui na frente, pessoal tem mais uma outra que eu achei que saiu com um preço bem bacana na verdade tem duas aqui tem esse lote 128 e esse lote 112 aqui, tá? esse lote 128 vem pelo banco Honda não tá aparecendo a quilometragem dela provavelmente por algum problema elétrico ela é 2021, tá? e tá com o documento de porte obrigatória na mão e o IPv23 ela tá pago também então devido a isso, né? por não tá aparecendo ali a quilometragem a galera já meio que fugiu dessa moto não vieram tanto em cima dela e ela entrou em condicional por 9.800 reais, cara então provavelmente o banco vai acabar aprovando porque é final de ano quer bater meta, né? como eu falei pra vocês a melhor época do ano pra você fazer compra agora no final do ano aqui no leilão e aí o banco vai acabar aprovando essa moto por 9.800 reais o cara vai pegar essa moto aqui vai ver ali que é o painel que tá com o fiozinho solto alguma coisa aconteceu muito superficial provavelmente porque a moto é muito nova e aí vai levar uma moto dessa daqui por 9.800 reais aqui do lado pessoal tem um lote 112 que é uma start 22, 23 com 14 mil quilômetros rodados apenas, tá? também tem pelo banco Honda essa belezinha aqui e o lance dela tá em 9.800 também só que essa daqui não foi aprovada a condicional já recusaram ela tinha entrado em condicional quando eu anotei mas agora um pouquinho de desgravar eu entrei no site de novo e já vi lá que ela foi rejeitada a condicional, né? uma start aí 160 provavelmente porque é uma moto que tá muito nova tem uma tabela um pouquinho maior deve estar girando em torno dos 14 mil a tabela dessa startzinha aqui e aí o banco não aprovou pela diferença de preço acontece, tá galera? muita gente fala assim ah, porque a Milã faz preços muito altos né? o leiloeiro é ganancioso galera, nem é isso, tá? a questão é que o banco mesmo pede valores altos aqui dentro da Milã porque a galera paga entendeu? e muitas vezes o banco nem pede o valor alto a galera que paga mesmo o valor alto pela disputa bom pessoal agora vamos ver os queridinhos aqui, né? dos veículos que a galera mais pede pra poder ver valor de lance final que pede pra poder ver o veículo antes do leilão a gente sempre mostra e a gente sempre pede pra vocês coloca nos comentários quais carros vocês querem ver porque assim que aparece no leilão a gente corre aqui pra poder gravar beleza? ó, vamos começar nesse Nissanzinho Versa aqui que é um dos carros que cara toda vez que a gente vê no leilão Nissan Versa Nissan March qualquer Nissan na verdade que a gente passa aqui no leilão e não grava o pessoal comenta ô, tinha que ter gravado aquele Livinha tinha que ter gravado aquele Versa então tá aqui pra vocês pessoal lote de número 12 foi um Versa SL 1.6 1819 com 113 mil km rodados vem pelo J Safra o lance dele que bateu o martelo como venda foi 43.300 pessoal é um carro que tá numa boa condição olha só olha como tá de pneu aí cara muito bom de pneu aí né pouco mais de meia vida dá pra poder rodar legal né o carro que eu não vou conseguir abrir pessoal porque esses carros foram vendidos então já não são mais meu não posso mais vir aqui abrir e mostrar entendeu porque como ficou o carro vai ter que ir pra leilão vai ter que ir pro pro comprador tá se porventura eu abrir aqui e mexer alguma coisa o cara pode contestar então a gente só vai gravar por fora combinado depois das próximas visitações que eu vier aqui antes do leilão eu gravo pra vocês também parte interna desses veículos mas olha só como tá bem conservado de lata esse carro pessoal tá brilhante a pintura né tá bem padrão concessionária que nem o pessoal fala né e tá com rodinha de liga tudo mais e de interna também do carro tá bem bacana pessoal tá um pouco escuro aqui pra vocês poderem ver o carro tem um filmezinho aqui mas banco de couro câmbio automático né então é um verso aí bem legal uma versão já dele bem completinha aí com ar condicionado direção vidro trava e tudo mais e sai num preço ok 43.300 aqui na milã muitas pessoas vêm pensando em comprar com arremate final né tipo pra uso próprio e aí fica pagando às vezes um preço um pouco maior mas aquele negócio economiza um pouquinho que quebra IPVA do ano que vem lote número 3 pessoal Ford Ranger olha só outra também que o pessoal pede bastante pra gente gravar aqui pra vocês essa vem pelo J Safra a Milã Leilões ela faz leilão de veículos Ford aqui também tá pra quem quiser comprar Ranger Bronco esses veículos legais aí mais recentes território da Ford no leilão que eles fazem uma vez por mês aqui sempre aparece esse tipo de veículo tá essa Ford Ranger aqui pessoal é uma XLS 2.24x4 21x22 com 95 mil quilômetros rodados ela vendeu pessoal por 128 mil reais bateu martelo aí tá vendida né eu vou deixar na tela pra vocês aí o preço de tabela dela certinho beleza porque agora de cabeça eu não vou saber mas vou mostrar pra vocês aí na edição pra que vocês possam se situar certinho aí de valores também de tabela fazer aquele leve comparativo pra ver se valeu ou não a pena o arremate dessa Ford Ranger aqui na minha opinião valeu viu é uma caminhonetona da hora tá com os pneuzinhos aqui esse aqui é o Scorpion não consigo ler ali não mas não é não não é Scorpion não mas é um pneuzinho já mais outro pro off-road né com mais camada mais grossa de borracha ali com os gominhos certinho aqui de de interna dela ó inclusive vai tá até aberta vou mostrar tá aberta eu mostro olha aí galera de interna tá escuro pra caramba esses carros tem filme aqui então escurece bastante porque a gente tá lendo um galpão fechado pessoal não é que nem os outros lugares que a gente visita que os galpões ali a área de visitação é aberta isso é bacana tá ter o galpão fechado assim porque dia de chuva qualquer coisa que acontecer eventualmente muito sol alguma coisa cara se você vem visitar aqui no leilão vai ficar tranquilo não vai passar perrengue e não vai deixar de visitar o carro porque o tempo tá ruim beleza agora pessoal dá uma olhadinha aqui nesse Subaru lote número 7 aqui você gosta de Subaru pessoal isso aqui é um Tribeca 3.6 7 7L né não sei se 7 lugares deve ser né provavelmente 2010-2011 com 270 mil km rodados IPv23 pago documentação de porte obrigatório na mão ou seja comprou pagou levou e esse lote pessoal vendeu por 29.700 vendeu preço aí de muito SUVzinho de entrada cara e parece ser um baita de um carro eu não conhecia sendo bem sério pra vocês não tenho muito conhecimento sobre carros Subaru mas ó carro com teto solar banco de couro né aparentemente bem confortável mesmo e tá com um estado de conservação bem bacana esse carro aqui tem umas linhas de design interna bem legal também que eu tava espiando aqui porque me chamou atenção né eu não conhecia nunca tinha visto esse carro aqui sendo bem sincero mas com certeza deve ser um carro popular aí pra época dele né ou talvez no país alvo né que ele foi criado desenvolvido né mas tá aí pessoal olha só tá no preço bacana na minha opinião 29.700 pra um carrão desse daqui um Subaru que tem motor aí pra dar e vender com certeza é uma boa pedida vou continuar rodando aqui procurando mais veículos e mostrando pra vocês valores finais e olha só pessoal mais um muito querido e muito pedido por vocês aqui a gente vem e grava tá doblô lote número 3 isso daqui é uma doblô atrativo 1.4 é o motorzinho dela 1414 161 mil quilômetros rodados e ela tá com os bancos tá muita gente pega essas doblôs pra poder fazer adaptação né tirar ali os bancos traseiro e fazer uma adaptação pra trabalhar como se fosse furgãozinho fazendo entrega aí de marketplace é algo bem rentável hoje em dia muita gente tá largando a Uber pra poder trabalhar com entrega de produto uma que você não trata com pessoa pessoa chata que você encontra no dia a dia e outro detalhe também é que cara trabalhando aí com marketplace tá sendo bem mais lucrativo pro motorista contando aí quilometragem que anda paga-se bem mais é o que o pessoal tá falando aí né e o que tá mais saindo no leilão esses carros aqui tão sendo bem disputados porém esse carro só com preço bacana tá só com preço bacana 29.500 é um carro que com certeza foi mais disputado porque é um carro de trabalhador mas tá muito bem conservado parabéns ao comprador aí se foi você que comprou esse carro coloca aí nos comentários que ó dependendo a gente negocia brincadeiras à parte pessoal tá então essa doblosinha aqui atrás pessoal tem outro muito pedido e muito querido olha só que coisa linda hein pessoal Honda Civic LXS é o modelo dele 1.8 1314 com 285 mil quilômetros rodados rodou bastante já hein 39 mil foi o lance dele e está em condicional esse veículo aqui tá tá muito bom de pneu o pneu foi recém trocado ele tá sujo né você pode ver ali se der um talento nessas rodas aqui vai ficar brilhante vai ficar top demais a galera da Milan aqui até lava os carros bate uma água né pra dar aquela vida ao carro mas tipo o carro tá muito sujo de barro essas coisas cara você tem que fazer aqueles aquelas lavagens detail né que é detalizadinha bonitinha que os caras desmontam as peças e tudo mais pra poder lavar esse carro aqui tem com o para-choque com a tintura né craquelando provavelmente já foi pintado esse para-choque aqui traseira né já teve um totozinho aí na parte traseira pra poder ver que tá aqui ó não tá tão alinhado assim o porta-mala mas de resto galera não tem o que colocar de defeito nesse carro esse carro já veio pra leilão umas três ou quatro vezes eu acho que dessa vez aqui o Jota Safra vai aprovar a venda viu tava até conversando com o pessoal aqui no pátio galera eles compraram aqui uma N-Max aí pagaram conseguiram uma economia de quatro mil reais mais ou menos ali contando com parte de documentação tudo né então assim foi até que um preço ok pago o moto vem sendo muito disputado eles tavam até vendo a questão de seguro a seguradora aprovou 100% do veículo pra eles tá olha só que bacana muita gente fala assim ah comprar carro em leilão é furada comprar carro em leilão você não vai conseguir seguro o seguro vai querer pagar sua parte do carro cara leilão de financeira não tem porquê o seguro não pagar 100% entendeu porque é um carro que cara é financiado não é um carro que foi batido que foi zoado nem nada entendeu e outro seguro ele faz um laudo do carro antes de aprovar então ele vai ter noção mesmo carro de concessionária já pode ter sido batido e recuperado entendeu se foi feito nas escuras o seguro não vai saber nunca a mesma coisa no carro de leilão entendeu e quando é um carro de leilão de seguradora pequena monta média monta aí sim pode ser que você encontre algum problema alguma restrição na parte do seguro beleza mas é isso galera detalhes mesmo que você tem pro dia a dia e esse Civiczinho aqui tenho quase certeza que vai vender falando pro pessoal né agora é final de ano o banco tá aprovando praticamente tudo porque quer desfazer pra não ter que pagar IPVA do ano que vem se não ano que vem já começa a vir despesa pro banco fora aqueles gastos de taxa e tudo mais pra poder manter um carro desse aqui num pátio beleza então vamos continuar rodando e procurando oportunidade e olha só pessoal rodando aqui a gente começa a encontrar mais carros aí esse daqui é o Chevrolet Spin outro carro também que foi muito pedido aí por vocês principalmente ali no meio no começo e meio do ano tá essa daqui é uma Spin modelo LT 1.8 1414 com 368 mil quilômetros rodados essa daqui já andou um cadiquinho mas se for um carro que tá com a manutenção feita e tá tudo em dia é um carro que provavelmente você vai aguentar rodar bastante aí antes da problema de motor e tudo mais e pela conservação que esse carro aqui tá cara sendo bem sincero acredito que seja um carro muito bem cuidado tá olha só de pneu um pouco mais de meia vida ó lataria dela tá bem bacana né tem um detalhezinho outro amassadinho outro aqui que acontece cara destofamento também aparentemente legal né tá um pouco escuro ali dá pra poder ver desgaste de volante também pouquíssimo desgaste de volante e da manopla ali do da marcha do câmbio né então cara aparentemente é um carro que foi muito bem cuidado e de pintura também tá bem legal não é um carro que ficava no sol né um carro de garagem mesmo então provavelmente o cara que era dono desse carro ou a mulher né cuidava bastante aí do carro pra poder mantê-lo de lance viruzão 20 mil reais foi o lance bateu o martelo de venda hein pessoal olha só que bacana essa Chevrolet Spin saindo por 20 mil e é um carro aí muito fácil de ser adaptado principalmente pra pessoas deficientes muitas pessoas procuram esse carro pra adaptá-los pra PCD tá galera então é um carro que tem muito espaço interno né até pra você poder viajar com a sua família aí também é um carro bem bacana agora vamos começar uma sequência de carros aqui pessoal pro trabalhador brasileiro lote número 15 essa estrada um dos carros mais vendidos aí do ano Strada Work em 1.4 12.13 com 119 mil quilômetros rodados de lance 34.400 e vendeu tá essa daqui é uma cabine dupla tá galera então assim é um carro bem bacana um carro bem disputado porque é um carro pra trabalho né muitas vezes as pessoas pegam tem um comércio né uma padaria um mercadinho é ou então alguma coisa ferramentaria alguma coisa assim que você carregue peso mas não precisa de tanto espaço como por exemplo uma grande picape então acaba pegando essas caminetezinhas menores aqui essas estradinhas mesmo saem bastante bem disputadas e tá bem legal tá ó de pneu tá bom até de lata também tá bem bacana de pintura assim fazer aquele polimento só cara vai ficar 100% esse carro aqui show de bola né legal de carro de leilão é isso você compra a realidade tem que hidratar também esses plásticos né pra dar aquela vida ficar tudo bonitinho isso daqui cara tem produto que você passa aí que cara renova esse plástico que ele volta totalmente a vida fica preto de novo tem gente que pega maçarico né e esquenta com maçarico eu não recomendaria porque tem lata em volta essas coisas tudo vai te zoar a pintura do seu carro aqui atrás galera Fiorinho lote 60 15 mil reais foi o lance dela bateu o martelo tá vendida essa daqui é uma Fiorinho furgão 1.31112 quilometragemã ela não tá aparecendo é um carro que tá com o PV23 pago documentação de porte obrigatório na mão tá ela tá com um pouco judiadinha né um carro que você vê que já usou for bem usada né de pintura tá bem queimada aqui tá rachando ó né a massinha tá rachando aqui já já foi feito esse para-choque aqui também olha aí ó tá sem a grade aqui na frente tá bem judiadinha tá com o pneuzinho ali menos de meia vida na calota tá de parte interna aqui se não vão conseguir ver mas o banco também parece tá ok né aquele carro que já foi utilizado aí pro trabalho até o pneu de trás tá mais conservadinho né foi bem utilizado pro trabalho né pode ver tem marca aqui que de provavelmente ó os caras abrirem a porta e tá mal regulado a cantoneira aqui da porta então não é que ela abre ela bate lateral com lateral aqui então acaba fazendo essas marcas ó que deram uma porradinha também tá com massa aqui atrás é pra sentir no dedo a massa então é um carro que já foi bem bem usado mesmo já teve suas pancadas da vida mas 15 mil preço ok pra um carrinho desse daqui o cara que vai pegar vai dar uma levantada uma restaurada vai gastar aí mais uma notinha mais uns 3 mil reais e deixa o carro supim pra ir pra trabalho pro dia a dia e até mesmo pra revenda tá coloca esse carro aqui pra poder revender aqui atrás tem um lote 40 pessoal que saiu por 14,300 tá é uma Fiorino é modelo furgãozinho né parte traseira dela ali 3,4 o ano dela 192 mil quilômetros rodados bem antiguinha tá bem antiguinha mas tá mais mais de pé do que a outra e saiu por um preço melhor aí motorzinho Fire 1.3 né esse motorzinho Fire da Fiat cara o motorzinho bom da bexiga viu nossa senhora todos os carros que tem esse motor os Palio os Uno as Fiorino que vem com esse motor ninguém reclama desse motor cara é completamente um absurdo os caras acertou em cheio eu acho que na verdade a Fiat descontinua esse motor porque o motor era tão bom que eles não ganhavam preço de manutenção entendeu não tinha desgaste motor cara aí eles acabavam perdendo dinheiro no lugar de estar ganhando né mas tá aí galera ó mais uma oportunidade pra vocês desse Fiat furgão e olha só pessoal lote 40A uma L200 Outdoor 2.5 o motorzinho dela 4x4 11x12 com 136 mil km rodados aí carrinho legal pro off-road né de lance pessoal foi 38.900 bater o martelo pra ela aí né e tá aí pessoal olha só que legal claro tem bastante coisinha pra poder fazer um carro que com certeza já foi bastante utilizado talvez pra poder fazer trilha alguma coisa né dar hidratada nesses plásticos fazer um polimento ali na pintura então vai ter 4 pares de pneu pra poder trocar e a pessoa que deu o lance aqui levou por 38.900 foi de lance tá pessoal tá com o protrazinho de caçamburista da Mixubishi tem até as garrinhas aqui né pra poder fazer as amarrações bem legal tá difícil de ver essas garrinhas aqui porque normalmente o pessoal arranca né arranca porque vai colocar coisa aí acaba arrancando com o tempo né batendo pra lá e pra cá esse pneu aqui tá até furado tá então vai ter que fazer também a troca dele então colocar já na ponta do lápis um joguinho com 4 pneus um polimento de certeza talvez um retoque de pintura uma massinha que vai ter que pôr tem uns pontos de ferrugem né talvez seja um carro que talvez fosse do litoral e fazer um tratamento aí uma higienização e uma hidratação nesses plásticos é um gasto tá aqui vai ter um gastinho pra deixar ela bem top né mas se o cara for usar só pra poder colocar na roça e tudo mais não precisa nem mexer muito né só de pneu mesmo e já era bota pra rodar funcionando é o que importa aqui pra trás pessoal tem esse lote de número 30 que saiu por 41.400 pessoal Chevrolet S10 LTZ 2.4 4x2 12.13 ao ano 162.000 km rodados tá galera então uma caminhonetezinha muito legal aí também e tá bem conservadinha né tem um negocinho pra poder fazer aqui uma massinha que estourou né o cara deu um totózinho aqui já no no para-choque de pneu tá menos de meia vida mas ainda deve dar pra rodar mas deve passar no laudo e o teto tá bem queimado né a pintura de resto o carro tá bem legal né tem que fazer aqui toda a pintura lateral do carro aqui ó inteira vai ter que fazer teto e traseira aqui tá então essa lateral do carro todinha tá descascando tá meio queimadinha aqui atrás né pode ver marca de uso carro que já foi bem usado pra trabalho tem até uns pontos de ferrugem tá tem bastante coisa pra recuperar esse carro achei que era pouca coisa mas tem bastante tem uma câmera de caminhão aqui atrás já vai levar tem um pneuzinho ali step reserva já vai levar também beleza é isso daqui deve estar um pouquinho menos judiado hein tá um pouquinho melhor hein olha aí aquele lado lá tem que fazer mais coisa o pneu traseiro também mesma situação do pneu frontal tá um pouquinho menos de meia vida isso aqui tá até meia vida pode se dizer né então ainda deve passar no lado do cautelar agora aí você consegue tranquilamente fazer parte documentativa desse veículo aqui lembrando que aqui na milan tem o próprio despachante né ele já faz tudo o cálculo pra você já sai com o carro aqui com a documentação encaminhada em até 30 dias a documentação chega pra você normalmente nem chega a 30 dias tá chega antes beleza olha só lote 39 a estradinha que eu falei pra vocês aqui a estrada working pessoal 1.4 1515 com 295 mil quilômetros rodados é o lote 39 e foi vendido por 32 mil reais tá é um carro pra trabalho é um carro que normalmente é mais disputado saiu com preço ok aí já tá com adaptação aqui do furgãozinho pra levar a carga sem você ficar se preocupando em molhar as suas encomendas e qualquer coisa do tipo e tá aí pessoal olha só até a vedação foi feita aqui pra ninguém ficar vendo o que tem dentro né de carga é um carro que você pode utilizar pra você trabalhar no aplicativo sair da CLT é um carro que você pode colocar na sua firma também pros seus funcionários fazerem movimentação leve trás de coisas e tá aí ó carrinho bem conservadinho tá bem top mesmo de pintura né os plásticos ali também estão bem inteirinhos não tem nada rachado de pneu também passa tranquilo no laudo cautelar e tá aí eu acho que pagou um preço ok pra essa pra essa estradinha aí até por conta das adaptações que foram feitas nela e aqui galera por fim lote 59 mais um Versa esse daqui galera arrasou quem comprou destruiu a banca tá olha só lote 59 Versa 1.0 1718 72 mil quilômetros rodados galera sabe quanto que o cara pagou nesse carro aqui bater o martelo ainda 21.700 imagina você comprar um Versa nesse estado aqui ó porque tá legal de lata de pintura tá vendo não tem nada queimado não tá queimado nada farol sem infiltração você paga cara é muito é muito pouco é muito pouco assim você tá pagando num carro e levando pra sua casa tem um negócio pra poder fazer aqui para-choque tá solto aqui né o para-choque dele mas aqui até que as presilhas ainda não chegou a estourar não estourou aqui a última presilha estourou mas uma presilha estourada só cara isso aqui você faz a gambiarrinha e gruda aqui também você vai ter que fazer a gambiarrinha e grudar o pneuzinho dela vai ter que trocar né o joguinho de pneu e é isso só que você tem que fazer no carro cara é só isso que você tem que fazer no carro olha isso né isso daqui cara quando as pessoas vêm pessoal que vem aqui comprar na milã isso que eu tô falando pra vocês a galera se assusta muito né ver um carro desse daqui que tem para-choque solto o cara já acha que bateu que já zoou tudo tá com o retrovisor quebrado então eu acho que o cara que era dono surrava o carro mas a verdade pessoal é que é esses carros aqui que a galera fica assustada que é os carros que eu recomendo que a gente venha entrar nas brigas entendeu que eu falo pra você vai nele vai nele porque vai ter pouca disputa é pouca gente interessada e acaba vendendo com preço irrisório entendeu provavelmente isso aqui foi bater meta do banco mesmo foi embora aí por 2700 21700 beleza pessoal então tá aí vamos ver pra vocês várias oportunidades desse leilão como foi preço final vocês gostaram desse modelo de vídeo foi divertido foi diferente coloca nos comentários porque dependendo eu posso trazer mais dessa experiência pra vocês beleza não esquece do like do compartilhamento nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal aquele forte abraço até o próximo vídeo e um bom ano novo para todos vocês